Rua 3, Vila Aliane. A nossa equipe veio até aqui porque moradores que residem aqui nesta rua solicitaram a nossa equipe para que viessemos falar a respeito dessa quantidade de mato aqui, tanto de um lado quanto do outro. E eles pedem que a Prefeitura de Codó mande uma equipe de limpeza vir até o local. Uma outra reclamação dos moradores é em relação a essa outra ruazinha aqui, olha só. A rua não tem pavimentação asfáltica e as pessoas que residem aqui estão pedindo para a Prefeitura, ou seja, para o prefeito da cidade, mandar colocar pavimentação asfáltica para facilitar a acessibilidade aqui, a passagem dos moradores das pessoas que residem aqui. Uma outra reclamação em relação a esse porte, tanto aqui como quem vai para aquela direção também não tem a iluminação pública devida e a iluminação que as pessoas que residem aqui merecem ter, já que todos os meses eles pagam a taxa de iluminação pública ao setor de iluminação pública do município. A situação é essa. E essa lama também aqui, esse esgoto, essa lama aqui, olha só. Quantidade de lama, mato, essa fedentina aqui no local e os moradores estão pedindo que o prefeito aqui da cidade tenha um pouco de dó e olhe para eles com um olhar de misericórdia para facilitar a vida de quem passa e de quem mora aqui na Rua 3, na Vila Eliane. Alberto, é com você! Música Música